Franco, você tem dinheiro pra caralho Compre ai o que quiser a Strike Não Não Isso, vem pra cá Vocês compraram o que? Franco ta com a Strike Felipe ta com o Morteiro E eu to com a Strike Beleza Eu sei Ele foi pegar o Loadout Oh Morto Caralho ele tentou te dar coronhada né Ah eu vi Ele vai voltar pro Loadout Fica de olho no Loadout Ele tava de faca moleque Aqui ó a arma dele aqui ó Pega ai Franco Ele ta com o armamento Pega do atalho Emissor de Encarno Emissor de Encarno E O Caralho O Cara entrou aqui ó O Cara entrou aqui O cara entrou aqui O inimigo está caindo no A.O. O resurgimento está acabando de terminar. Faça o conto! Caiu! Eu não estou vendo um ruim de vir. A janela. Você tem o gás que está movendo. Você tem o gás que está movendo. Cuidado, Pronto. Olha o gás. O time dele vai... O time dele vai foder a gente. Cuidado, Pronto. Está indo para a zona de segurança. Vamos aqui. A janela está terminada. Compreendendo preços. O inimigo está caindo na área. Muitos. Ele foi pegar o loadout. Magu? A janela está caindo. Não sei. Está aqui. Está aqui. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Sobe, 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 sobe. Bate, bate certo! Pena da puta Eles sabiam, eles fizeram uma emboscada pra gente Eu consegui tirar, matar um Franco, cai aqui ó Na minha marcação Tem gente ai contigo Comprou Ah, você comprou o Felipe né Ah, você não comprou o Felipe não? Então quem comprou? Eu concordo Não está tão bom? 터indo as pernas vindas! Rerando um fogo? Jogando né! Estava colocando em uma rádio. Fica parado! Fica parado! Fica parado! Pega a couve, franco! Pega a couve! Os caras do telhado aqui vão ter que pular! Aqui! Tá vindo aqui! Tá vindo aqui! Tá vindo aqui! Tá vindo aqui! Caiu! Deixei caído lá no meu... Caiu! Deixei caído lá no meu... Atrás! Atrás! Comigo! Atrás! 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 Oh,っち! Vamos lá, vamos lá. Tinha o cara que eu derrubei lá em cima, quer ver? O cara está aceleradíssimo, você não tem ideia, foi o gás, ele tinha o self, com certeza ele tinha o self